Fala galera, beleza? Eu sou o Dio e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Arruma Sinal TV e hoje a gente vai falar do quê? Vai falar das SBS do volume 94, né? Que saiu hoje lá no Japão, dia 4 de outubro, né? Por conta do fuso horário aqui, eles ainda estão no dia 3, que acho que é quando vocês vão estar vendo esse vídeo. E como eu já consegui as informações, já vi as páginas, vou divulgá-las para vocês. Lembrando, eu estou fazendo isso a pedido, tinha uma galera que falava, ah, não faz no Facebook não, não tem no Facebook. Quem não tem Facebook, pô? Marcos Zuckerberg já dominou nossas vidas, caralho. Enfim, eu também não uso muito o Facebook não, mas curtam o Facebook lá da página, facebook.com.br, né? Sempre posto umas coisas legais lá, então entrem. Mas enfim, a gente veio para falar o quê? Das SBS do volume 94. Como sempre, eu não faço todas as SBS, falo só das mais importantes. E vamos seguir, vamos seguir logo falando já. Primeira pergunta aí que eu achei relevante, que é a seguinte. Um leitor pergunta se nessa cena aí que vocês estão vendo, que se eu não me engano é do volume 87, o Sandy bateu ou não numa mulher. E eu lembro que na época, acho que foi em 2007 que saiu esse capítulo, eu estava fazendo os reviews, estava fazendo os adendos também, ainda fiz um adendo só sobre isso, que era bateu ou não bateu. Gerou muita discussão e o Oda fala na resposta que ele recebeu muitas cartas sobre isso, mas que não, o Sandy não quebrou o dogma dele, a política dele de bater em mulheres. Que é a questão é justamente como muita gente argumentou. Tipo, é possível parar o soco da mão com a intenção de matar só se defendendo? Só parando de boa? Não! Então o Ruf e o Sandy tiveram que ir lá, tipo, para atacar, entre aspas, para poder se defender e salvar a vida da Leiju lá, da matança que a Big Man ia fazer. Tipo, o próprio Oda fala, dá para parar o golpe da Big Man só se defendendo? Aí ele fala, é impossível! Então eles tiveram que ir para cima mesmo para poder se defender. E está aí respondido esse questionamento da boca do próprio Oda. Tipo, não, o Sandy não quebrou a política dele de bater em mulheres, que é o que eu acho incrível, achei legal, que gerou discussão na época também. Não me incomodei com a resposta, estou de boa. E vamos seguir aí. Essa pergunta que eu achei sensacional. Pergunta não, o cara acabou inventando alguém para o Cama e John Pisa. O leitor pergunta, tipo, poxa, se os nomes, os codinomes, os alcunhas dos almirantes é sempre uma cor, mais um animal, um animal ou uma cor. Então eu acredito que tenha algum órgão no quartel general da marinha que decida todas essas coisas. E aí a pessoa que mandou a pergunta inventou esse personagem, que é o Nasu Ketagari, vice-alberante Nasu Ketagari. O Oda separou os nomes, vocês estão vendo a imagem dele aí em algum lugar do vídeo. Esse cara bizarro, com tranças, ainda tem um balãozinho de fala dele, que é deixa que eu nomeio todo mundo. E aí, apesar do leitor ter inventado o personagem, acredito que o desenho do próprio Oda ficou engraçado. E aí o Oda fala, caramba, é mesmo, é isso aí sim. E não só os codinomes dos almirantes. Todas as alcunhas de marinheiro na série foi ele que decidiu. E achei muito engraçado. Esse nome Nasu Ketagari soa muito como Nasu Ketê, ou Nasu Ketá, que é batizar, nomear. Então fica aí a piadinha do personagem e eu achei muito legal. O cara chegou e eu gosto quando o Oda pega essas ideias mazucas dos leitores e acaba incorporando na história de algum jeito. Igual o Atachão, o Atachão Foramejante, que tirava as fotos dos procurados para a marinha. Tipo, foi criado de bobeira e depois apareceu na história. O Oda é foda demais, é muito legal mesmo. A próxima pergunta, acho que vai gerar umas discussões aí, o leitor fala, nossa, o capítulo 943 foi muito emocionante. E aí ele mostra essa cena aí que vocês estão vendo, que é o flashback, onde tem os nove bainhas vermelhas crianças. E aí o leitor fala, ah, mas tipo, nessa cena é o Iso, comandante do 16º Batalhão dos Crianças de Barba Branca? Tipo, como assim? E aí o próprio leitor pergunta, será que o Kozuki Odaim foi o comandante, antigo comandante do 16º Batalhão? E aí o Oda, tipo, opa, vocês continuam percebendo os pequenos detalhes das coisas. E aí ele fala, ah, o flashback realmente, se você contar, tem nove certinho. E aí, do jeito que ele fala assim no original, fica aqui, ah, tipo, poxa, pode, a gente achou que era o Kiko? Tipo, ah, talvez seja o Kiko, será que é o Kiko? Ficou uma coisa assim. E aí reticências, aí ele manda, mas ela é alguém com uma vibe um pouco diferente. E aí o Oda sai, não fala mais nada e só faz uma recapitulação de quem é o Iso, que é o 16º comandante do... não, comandante do 16º Batalhão dos Crianças de Barba Branca, e que mostra ele, eu tenho umas cenas dele atuando aqui na SBS, e também mostra uma cena do Uso Pé lembrando, que tipo, nossa, então o Oda aí embarcou no navio de Barba Branca junto com o gato e o cachorro, que é as cenas lá do volume 82, aquela conversa toda na árvore da baleia lá. Então o próprio Oda fala, ah, e a gente sabe que pessoas do país de Wano, né, frequentaram o Obdiki, então não sei o que pensar dessa resposta do Oda. Eu acho que pode ir por um lado, tipo, ah, não era o Kiko, era só o Kiko no Jo, que é quando o Kiko, apesar de ainda estar um pouco feminina nessa foto, ainda era só um homem, sabe? Ou, sei lá, o Uso mesmo, fodeu, porque essa prologia aí desses flashbacks está uma maluquice. Porque, sei lá, se o Kim Emon tem 20 anos nessa foto aí, ele era para ter 56 atualmente. Quantos anos tem o Uso? Então, precisa vir flashback do Kozu que eu dei para ontem, para explicar tudo isso aí e revelar todos esses mistérios. Eu, particularmente, acharia um vacilo, assim, tipo, ao Kiko ser a única que não é bainha vermelha original, saca? Mas, vamos ver o que se desenvolve dessa coisa toda aí. Finalmente, o Oda fala alguma coisa sobre esses nomes repetidos que têm acontecido em Wano. Na verdade, o leitor só pergunta sobre o nome da Tsuru de Wano e da Tsuru da Maria, que são iguais, né? Ninguém nem, na pergunta, nem na resposta, fala nada sobre uma é escrita com o Kanji, outra não. Mas, enfim, no fim é o mesmo nome. Mas não tem só a Tsuru da Maria e a Tsuru de Wano, né? Tem o Kako da CP0 agora, né? E o Kako, um dos subordinados lá da família Kiyoshiro. Tem a Tama, que era uma esfinge lá de Sphinx, que o Marco estava curando, e a Tama de Wano. Então, enfim, dane-se. Mas a resposta do Oda é completamente genial. Ele chega e fala, ah, é mesmo, é o mesmo nome, sim. Mas, tipo, qual o problema? Vocês conhecem um mangá chamado Nana? Tipo, as duas protagonistas têm o mesmo nome. E é um mangá super famoso e aconteceu isso lá. Então, qual o problema de acontecer, meu? Sabe, é o mesmo nome. E ele ainda fala assim, se um dia elas se encontrarem, elas vão ter, vão puxar assunto assim, ah, meu nome também é Tsuru, Tsuru-chan. Então, achei genial o Oda pegar um outro mangá e falar, ah, pô, num outro mangá de protagonista tem o mesmo nome, pô. Por que que no meu mangá eu não posso colocar duas com o mesmo nome, sabe? Que provavelmente nunca nem vão se encontrar. Então, achei muito espirituosa a resposta, muito engraçada. E o Oda mandou bem nessa aí, na minha opinião. Achei bem engraçado. E, pô, o mundo de opção é tão vasto e gigantesco que, pra mim, não tem nenhum problema. Só fica um pouco engraçado, assim, essa reciclagem de alguns nomes que têm ocorrido especificamente, assim, em um ano, sabe? Mas, tô de boa com isso e a resposta foi sensacional. A próxima é, já tradicional, mostrar os personagens com 40 e 60 anos, né? E tem sempre um futuro em que alguma coisa pode ter acontecido. A gente pode dizer que é um futuro bom e um futuro ruim, não muito bom, né? E aí, vocês estão vendo a imagem, no futuro bom do Uso, com 40 anos, ele tá mandando uma de assop, né? Tipo, a bandeira pirata está me chamando, né? Filha da puta. E, nos 60 anos, ele tá, nossa, tá batendo uma saudade. Só que, do jeito que fala, não dá pra saber se é de alguém, se é dele, se é dela. Então, eu traduziria assim, nossa, que saudade que bateu agora. E, no futuro, o que acontece? Alguma coisa que o Uso tá um pouco mais acabado, né? Com 40 anos, ele tá, ah, o Rufo é meu discípulo. E, com 60, ele tá, ah, Zoro? Ah, esse cara é meu discípulo. Então, ele tá meio que na merda, mas ainda contando vantagem. Achei bem legal. Quem já foi? Já foi o Rufo, o Sabo, o Zoro, o Nami, o Uso, o Pergora. Vai ser legal nas próximas SBS ir aparecendo o resto do bando. Isso é uma parada maneira. Teve a época que foi mudar o gênero dos personagens e agora tá na época de mostrar o futuro deles. Achei bem maneiro, uma sacada bem legal do primeiro leitor que pediu isso. Ah, e teve o Ace também, obviamente. Enfim, bora pro próximo aí. Um leitor pergunta se toda coisa do Shutemaru tem aquele cachinho na cabeça, que parece uma árvorezinha. Foi baseado numa história do Urakugou que se chama Monte Atama, que é Monte Cabeça. Que, inclusive, é o nome do lugar que eles são os bandidos. Eles são os bandidos do Monte Atama. Que, inclusive, é igualzinho a cabeça dele. É um topinhozinho, assim, com uma árvore subindo. E o Oda conta que na história, é uma história meio bizarra, assim, que nasce uma árvore de cerejeira na cabeça da pessoa e todo mundo vai fazer o Hanami, que é aquilo de eu apreciar as cerejeiras fazendo um piquenique debaixo delas com o cara. E o leitor também pergunta onde no Oda cresce uma árvore. E o Oda manda logo, pô, é no meio das minhas pernas que crescem a árvore. Podem vir contemplar aqui, fazer o Hanami. E ele termina a pergunta, tipo, pô, tô ouvindo as sirenes de carro de polícia aqui chegando. Então, achei boba, mas achei engraçadinho. Gosto quando o Oda abraça a bobeira e manda essas respostas bem loucas. Seguindo aí, o leitor pergunta se a menina que aparece lá no capítulo que surge, os comandantes das tropas do Exército Revolucionário, é mesmo a Moda. O Oda confirma. E ele fala que, tipo, na época que o Ace encontrou a Moda, o reino Lulúzia, lá, não sei se eu romanizei assim, não sei como é que ficou no mangá aqui, ainda era um reino muito pacífico e bom de viver, etc. Mas que atualmente o Rei Sek, que é esse cara aí, mostra a imagem, o vampirão aí que apareceu no Revelle, ele é um rei escroto, babaca, e o povo tá sofrendo nas mãos dele. Então, termina, também mostra a Princesa Komani, né? Mas a Princesa Komani apareceu no próprio mangá também. E ele espera que depois que os revolucionários passaram por lá, que o povo tenha ganhado coragem e talvez faça alguma coisa, né? Se esforce pra fazer alguma coisa. Então, achei maneiro essa expansão da coisa toda, né? Tipo, a gente agora sabe o reino, era a Moda mesmo, tava meio óbvio, sabe o nome do rei, a circunstância do lugar. Então, é bem interessante toda essa resposta aí. Acabou sendo uma pergunta boa, mas criou um panorama geral do lugar, que é bem interessante. Um leitor pergunta como seria a antropomorfização, epa, consegui, da espada do Shanks a Griffon, né? Ele já fez isso com as espadas do Zoro, que ficou bem engraçado. E tá aí, a Griffon seria isso aí. Tipo, o outro ainda brinca falando assim, tipo, espera aí, eu vou fazer, eu vou fazer assim pra você, põe aí. E aí, é o Griffon, tipo, sei lá, essa vibe bobo da corte, palhaço de carta, Joker. Ficou bem engraçado pensar que a espada do Shanks, se fosse viva, seria esse carinha aí. Essa próxima pergunta foi genial demais, né? Um leitor pergunta que se, quando o Sandi se apresenta como Ossoba Maski, o Ussof pede, o Ussof fan, deixa que a gente inventa um nome, qual seria o nome que todos os integrantes do bando do Chapéu de Palha dariam pro Sandi transformado, né? Então, o Ruf, ele só repete várias palavras assim em sequência. Ele fala, tipo, Kuro, que é negro. Maski, fala em inglês no original mesmo, e aí depois fala, Tategami. Tategami, ou é crina, juba, ou também é um estilo de cabelo que existia no Japão antigo. Mas eu acho que tá mais no sentido de juba, assim. Então, negro, maski, juba, seria o nome que o Ruf daria pro Ossoba Maski. O Zoro, claro, seria só idiota. A Nami seria Kappa. É bizarro isso. E aí, o Ussoba mais legal de todos, que é Inazuma Skyzer. Misturando, muito provavelmente, Sky com Kaiser, né? Como tem vários nomes, assim, de Tokusatsu, etc. O próprio Soge King, mistura Soge, que é atirador, com King. Então, Inazuma é relâmpago, raio. Então, Inazuma Skyzer ficou muito, 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 muito foda. O Chopper, o nome seria Weissandi. Então, não tem muita graça. O Darobin ficou muito maneiro. O Fukitsu Kamen, que seria, tipo, mascarado sinistro ou mascarado agorento. Também caberia na tradução. O Frank, tipo, destruiu tudo. Mandou um inglesaço, maneirão, que seria Black Rolling Destroyer. Muito, muito, muito maneiro mesmo. E o Brook, claro, com a personalidade que ele tem, mandaria o invejado homem dos banhos femininos, né? Por causa de todo o contexto, do que o poder dele permite que ele realize. Então, ficou bem maneiro isso. E o Oda ainda pergunta na final. E vocês, como nomeariam o Osso Bamashi? Que nome vocês dariam para essa versão Kamehater da chutaria do Sanjassu? Eu não consigo pensar em nada, mas se você pensar em alguma coisa, por favor, jogue aí nos comentários para a gente discutir. E vai que seu nome aí é muito foda. Dando sequência, um leitor pergunta, tá? Se os animais que têm pelagem ou pedugem, parecida com chamas, no país de Wano, têm esse sufixo coma, por exemplo. Isso é um comaíno, um coma-cão. Isso aqui é um coma-veado. Então, se o Rio Amorô, com esse cabelo dele, com essa barba, ele é o quê? Um coma-ninguém? Um coma-humano? E aí o Oda fica, nossa, caramba, é verdade, é isso mesmo que ele é. Então, foi uma resposta de zoação, mas ficou engraçado. Tipo, o Oda mesmo teve que cair na armadilha do que ele inventou. Então, se essa é uma característica das coma-coisas, então ele é um coma-humano. Achei engraçadinho. E para encerrar, um leitor pergunta, tipo, nossa, a luz que o Imo Samar quer que seja pagada da história, sou eu? E aí o Oda fica, não, cara, fica tranquilo aí, que você não precisa se preocupar, que eu tenho certeza que não é você. E aí, encerra a SBS. Eu achei que foi uma SBS bem legal, proveitosa, divertida, um pouco misteriosa. E como tem que ser, revela, às vezes revela muito, às vezes não revela pouco. Tem umas coisas engraçadas, umas coisas engraçadas maneiras. Então, para mim, o saldo foi bem positivo. Para mim, os destaques foram os nomes que o bando daria para o Osso Bamask, né? Os codinomes que eles inventariam. E o vice-almirante lá da marinha, o Nazu Ketagari, que é responsável pelo órgão que cria as alcunhas de todos os marinhos. Achei isso muito sensacional, o desenho, a trancinha, é muito foda. Inevitavelmente, esse cara vai dar as caras no mangá, com certeza. E é isso, galera. Obrigadão mesmo aí por assistir o vídeo. Não deixe de dar o joinha, se inscrever e comentar, por favor. Vamos discutir aí as SBS, a série em geral. E obrigado aí por ter assistido o vídeo mais uma vez. Não deixa de me divulgar, por favor, por aí. E quem quiser ajudar, ó, padrim.com.br barradinhos. Muito obrigado aos meus padrinhos que já me ajudam muito. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo aí. Beijo, me liga. Fui! Fui!